Olá, eu sou o Sullivan França e está começando mais um Foco em Gestão aqui na Record News. Na próxima hora, você vai ficar sabendo tudo o que interessa para o seu futuro profissional, seja como colaborador de uma empresa ou empreendedor. Faltam apenas alguns dias para o fim do verão, mas você sabe, em muitos lugares do Brasil, é verão o ano inteiro. Ao longo do último ano, você se acostumou a conhecer histórias incríveis sobre a gestão de grandes negócios, muitos dos quais conhecemos apenas como frequentadores e admiradores em nossas horas de folga e de lazer. Você já viu aqui como é a gestão de um grande filme do cinema brasileiro, de um grande musical, de um hotel, uma grande indústria de bebidas, uma arena de futebol que mostramos aqui na semana passada e até de uma escola de samba. Hoje vamos levar para a sua sala aquele clima agradável das férias com a família, em um lugar no Brasil que é verão o ano inteiro. Só que férias, para esse pessoal que você vai conhecer na nossa reportagem daqui a pouco, é sinônimo de muito trabalho e de trabalho o ano todo. Eu estou falando do Beach Park de Fortaleza, um local que você certamente já ouviu falar. Você acha que é fácil garantir a diversão, conforto, alimentação e segurança de tantos visitantes que passam por lá todos os dias? A nossa equipe viajou até o Ceará, numa cidade pertinho de Fortaleza, para mostrar todos os processos por trás da gestão de um parque deste tamanho. São mais de 2 mil colaboradores, em 18 atrações em um complexo à beira-mar, que conta ainda com hotéis, restaurantes e uma área de convivência. Eu tenho certeza de que você não vai querer perder essa reportagem. E o que combina mais com calor e diversão do que o sorvete? Hoje recebo aqui, no nosso estúdio, Isaías Bernardes de Oliveira, presidente da Chiquinho Sorvetes. Quando ele completou 18 anos, seu pai Francisco abriu uma pequena sorveteria para ele em Minas Gerais. O negócio deu tão certo que virou uma das maiores redes do país neste segmento. Hoje são mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil. O empresário começou o ano com outra grande novidade, abrindo as primeiras lojas nos Estados Unidos, com a prova de que a empresa não tem limite para crescer. Eu garanto que nosso bate-papo está imperdível. O grande dificultador hoje é o próprio governo. E no quadro Lucro Certo, você vai conhecer a história de uma creche para cães. Isso mesmo, creche para cães, na Zona Oeste de São Paulo. Você já tinha ouvido falar nisso? Olha, eu confesso que eu já conhecia hotéis para cachorros, aquele lugar onde você deixa o seu animal de estimação quando sai, para viajar, por exemplo, ou para algumas férias prolongadas. A empresa é responsável por cuidar dos pets também enquanto os donos estão trabalhando no dia a dia, no corre-corre da semana. Os serviços prestados são banho, tosa, atividades recreativas, descanso e alimentação. Mas a proprietária precisa de uma mãozinha para superar alguns desafios. Como aumentar a carteira de clientes e dar mais publicidade ao seu negócio? É difícil você captar clientes que sejam fiéis, que sejam fixos. Ficou curioso? É daqui a pouquinho no Foco em Gestão. Mas antes, confira o que separamos para você no nosso quadro Giro no Mundo. Brinquedo de papel A Nintendo lançou um conjunto de acessórios de papelão que funcionam como brinquedos e controles para o Switch, videogame portátil da marca. As opções são diversas, desde carros e robôs, até pequenos pianos. Eles podem ser montados seguindo as instruções e ganham vida com o videogame. Muito bacana essa mistura da tecnologia com algo simples como papelão. Afinal, qual criança nunca brincou com o material? É uma forma interessante de incentivar a criatividade dos pequenos, utilizando o que eles mais gostam, o videogame. O dia das crianças ainda está longe, mas é uma boa pedida. Robô-atleta Um robô desenvolvido por uma gigante de automação industrial, jogou ping-pong contra humanos em uma feira de tecnologia em Las Vegas. Fazendo uma leitura da linguagem corporal do oponente, ele foi capaz de avaliar a capacidade técnica e até dar conselhos. Segundo a empresa, o robô tenta entender o humor e habilidade para prever a próxima jogada. E foi um exemplo de inteligência emocional das máquinas. Sensacional! Jogar ping-pong pode até parecer simples, mas perceba todo o potencial desse reconhecimento humano feito pelo robô. Já pensou se utilizam a tecnologia para a saúde ou a educação, por exemplo? Vamos esperar para ver como essa ideia se desenvolve. Receita perfeita! O Gama Chef é um robô capaz de preparar refeições completas sozinho. É possível, por exemplo, utilizar um aplicativo para que ele prepare o jantar da família enquanto você trabalha. No sistema, há várias receitas pré-definidas e o usuário ainda consegue ensinar novos pratos. Basta abastecer o compartimento com ingredientes e temperos, que ele se encarrega do resto. Certamente o sonho de consumo de quem mora sozinho ou tem uma rotina corrida. Já pensou? Depois daquele dia intenso de trabalho, do cansaço no trânsito ou no transporte público, você escolhe o prato e quando chegar em casa, a comida está quentinha para você. Sensacional, não é? Silêncio total. O protetor de ouvido de titânio promete ser a solução de quem tem o sono leve e sofre com a poluição sonora. Pequeno e leve, o acessório consegue bloquear ao invés de absorver o sono. Com todas as invenções relacionadas ao sono e silêncio que mostramos aqui, vai ser fácil se livrar do problema de barulho dos vizinhos, dos carros, das pessoas na rua ou até mesmo do ronco da pessoa amada. Basta colocar o pequeno acessório nos ouvidos e pronto. Paz e sono garantidos. Medidor solar. A L'Oreal lançou um adesivo para as unhas, que consegue medir a recepção de raios solares no usuário. O principal objetivo é ajudar no tratamento e prevenção de doenças de pele. O dispositivo funciona por quatro semanas e utiliza a energia solar para recarga. As informações coletadas são enviadas para um aplicativo. Infelizmente, o câncer de pele mata muitas pessoas ao redor do mundo. Mas essa é uma invenção que pode ajudar a prevenir a doença. O usuário consegue ver pelo celular os níveis de radiação solar e se proteger melhor. Ainda não se sabe quando o produto será vendido, mas já chamou muito a atenção. Taxi voador. A fabricante de helicópteros Bell desenvolveu um modelo de taxi voador para entrar nesse mercado e competir diretamente com outras empresas. O veículo possui quatro lugares, Wi-Fi e conectividade para carregamento de eletrônicos. Estou começando a acreditar que o futuro vai ser mesmo cheio de táxis e carros voadores. Grandes empresas já estão apostando muito nesse segmento e não duvido nada de que veremos mais novidades nos próximos meses. E você, teria coragem de passear pela cidade em um táxi voador? Eu fico curioso também para saber como serão construídas as vias aéreas para não haver colisão. Bicicleta para neve. Já imaginou andar de bicicleta na neve? Uma empresa desenvolveu um acessório curioso que substitui a roda dianteira em esqui e permite fazer o trajeto sem nenhum problema. Se a moda pega, vai ser muito comum encontrar alguém descendo a montanha de neve com uma bicicleta. Se gosta de esportes de inverno e vai viajar, é uma ótima pedida. Esse foi o Giro no Mundo dessa semana. Gostou? Então não perca o próximo programa para conhecer mais invenções curiosas que separamos para você. E no próximo bloco, você vai ver a primeira parte da nossa reportagem especial sobre a gestão de um parque aquático. Nossa equipe viajou até Fortaleza para mostrar para você cada detalhe da gestão de um dos destinos de férias mais procurados no Brasil. E ainda, uma entrevista com Isaías Bernardes de Oliveira, presidente da Chiquinho Sorvetes. Você vai conhecer a história inspiradora desse empreendedor que transformou uma pequena sorveteria em uma grande rede de franquias que acaba de chegar aos Estados Unidos. Não saia daí. Daqui a pouco, no quadro Lucro Certo, vamos conhecer uma creche para cachorros, que oferece diversos serviços para os animais, mas precisa de uma ajuda para dar mais publicidade ao negócio e ganhar mais clientes. A gente volta já já. A ISLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão. Você já acompanhou aqui matérias sobre a gestão de um hotel, de um restaurante e de alguns eventos como grandes musicais e até os bastidores de um filme nacional. Agora pense em como seria juntar tudo isso em um único lugar. Hotelaria, alimentação e entretenimento. Gerir esses pilares é fundamental para complexos de diversão como o Beach Park no Ceará. Considerado um dos melhores parques aquáticos do mundo, o local recebe mais de um milhão de visitantes por ano. E haja fôlego para manter hotel, piscinas, toboáguas e uma infraestrutura gigantesca em funcionamento todos os dias, o ano todo. A equipe do Foco em Gestão arrumou as malas e embarcou nesta aventura para conferir de perto quais são os principais desafios e segredos da gestão de um complexo desse porte. Mergulhe agora com a gente nessa reportagem. Diversão. Essa é a palavra-chave quando o assunto é férias com a família ou um merecido descanso naquele esperado feriado prolongado. Reunindo diversas opções para todas as idades, os parques aquáticos e temáticos têm sido a principal opção dos brasileiros. Segundo dados do Ministério do Turismo, em 2017 houve um crescimento de 18% no movimento desses locais, que oferecem em um só lugar hospedagem, boa gastronomia e diversas atividades. Muitos são os destinos que os brasileiros podem escolher para passar as férias de verão. Mas existe um deles em Aquiras, no Ceará, que conquista cerca de um milhão de pessoas por ano. O Beach Park pode receber até 10 mil pessoas por dia na alta temporada. E para conseguir oferecer um serviço de excelência para todos esses visitantes, a operação conta com uma série de segredos. Instalado em uma área de 200 mil metros quadrados, o complexo é uma verdadeira cidade, que inclui, além do famoso parque aquático, resorts, hotéis e até um centro comercial. Completa a paisagem, a paradisíaca Praia das Dunas, que disputa a escolha dos visitantes com mais de 7 mil metros quadrados de espelhos d'água, brilhando sob um céu azul e um calor de mais de 30 graus na maior parte do tempo. Caminhando entre as instalações, dá para se ter uma ideia da imensidão do espaço e da quantidade de pessoas envolvidas para manter a engrenagem do complexo funcionando 24 horas por dia. O engajamento dos colaboradores é um dos principais pilares da gestão. E nem tinha como ser diferente, já que são necessárias 2.500 pessoas para dar conta do pleno funcionamento e de todos os detalhes. Número que sobe ainda mais nos meses de dezembro, janeiro, junho e julho, chegando à marca dos 3 mil funcionários. A gente tem um sistema de gestão dentro da empresa, que é baseado no sistema de gestão japonês, que é usado na maioria das empresas de sucesso. Muitas empresas de sucesso usam isso. E parte de alguns princípios. Um princípio inicial é acreditar no funcionário, se acreditar que as pessoas querem fazer um bom trabalho. Esse parece bobo, mas é um princípio fundamental. Ajuda a gente a ter uma operação com qualidade de alto nível, com alto padrão, em todos os âmbitos que a gente vai, do salva-vidas à cozinha, à segurança, aos garçons, enfim, toda a nossa operação a gente consegue ter um nível de qualidade bacana. Se em cada canto há um funcionário sorridente, pronto para ajudar a solucionar qualquer questão, existe também uma atração diferente para encher os olhos. Dá as tecedeiras criando seus artesanatos, passando pela passarela de garrafas a caminho do parque, até chegar aos gigantescos brinquedos aquáticos para toda a família. O empreendimento, que começou com apenas 3 instalações em 1985, hoje oferece 19 grandes atrações. Cada um desses equipamentos requer um investimento médio acima dos 10 milhões de reais só para aquisição das estruturas, que são importadas de outros países. 60% do valor total de investimento é de investimento aqui. Então, funcionário que a gente contrata, obra que a gente faz, equipamento que é alugado, enfim, tem uma série de outras coisas que acontecem porque aconteceu essa liberação e aí isso acontece, uma movimentação de economia grande em função disso. É como se fosse um catalisador que dispara um processo todo que é muito benéfico para a economia do Ceará e do Brasil. Visto aqui de cima, a gente até duvida que estamos mesmo em um parque aquático, tamanha a imensidão do complexo e da quantidade de serviços e atrações oferecidas aos visitantes. A gente está na mais alta e na mais radical delas. São 41 metros de altura, o equivalente a um prédio de 14 andares. Você encararia o desafio? O processo de escolha das novas atrações envolve um acompanhamento diário do feedback dos visitantes para entender o que, na visão deles, está faltando ao empreendimento. Baseada nessas respostas, a equipe do parque busca no mercado o que há de mais inovador para trazer ao público. A gente costuma inaugurar novas atrações a cada dois anos, dois anos e meio. A nossa última foi o Vai Com Tudo em dezembro de 2015 e agora a gente vai ter uma nova atração. Não posso adiantar muitos detalhes, mas o que eu posso dizer com certeza absoluta é que a família toda vai gostar. Vai ser uma atração muito interessante, muito divertida e a gente tem certeza absoluta que ainda nesse ano a gente vai receber uma galera boa, uma galera grande e animada aqui no Beach Park para vir curtir essa atração. Além dos brinquedos, também são criadas outras instalações no complexo. Quem tiver pique depois de um dia inteiro na praia ou subindo e descendo nos brinquedos pode aproveitar a Vila Azul do Mar, criada em 2015. Lojas, barraquinhas típicas e restaurantes com vistas para o mar estão à disposição dos visitantes. O local também é aberto ao público e oferece programações culturais todos os dias da semana, como shows de comédia e cinema ao ar livre. De volta ao hotel, os turistas encontram a mesma infraestrutura e a mesma excelência do serviço em todas as áreas. Além de investir no treinamento dos colaboradores, o espaço conta com a ajuda de softwares de última geração para um atendimento personalizado e ágil. Hoje, atualmente, na governança, as camareiras possuem um celular e sempre que elas entram no apartamento para fazer a arrumação, elas fazem toda a liberação desse apartamento ou qualquer requisição, solicitação para a própria manutenção via telefone celular. Então, isso facilita muito o trabalho, agiliza também o tempo de entrega desses apartamentos. Com o calor dando uma pequena trégua e o céu estrelado, é hora de recarregar as energias. Mas tal como a cidade que nunca dorme, o complexo não para. Há sempre alguém preocupado em fazer você sorrir. Pensa que acabou? Não saia daí que daqui a pouco você vai conferir a segunda parte da nossa reportagem. Vamos conhecer como é realizado o trabalho para garantir a segurança dos visitantes e os projetos de sustentabilidade do Parque Aquático. E por falar em calor e verão, hoje recebo aqui no nosso estúdio Isaías Bernardes de Oliveira, presidente da Chiquinho Sorvetes. Olha que história interessante. Nos anos 80, o seu Francisco, pai do Isaías, abriu para ele uma pequena sorveteria em Frutal, interior de Minas Gerais. O sorvete caiu nas graças dos moradores e visitantes e o negócio foi dando cada vez mais certo. Com o passar dos anos, o empreendedor foi abrindo unidades em outras cidades e adotou o modelo de franquias em 2010. Hoje já são mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil e a rede começou o ano abrindo as primeiras unidades nos Estados Unidos. Isaías, é um prazer recebê-lo aqui no Foque Gestão. Foi um prazer todo meu. Agradeço pelo convite. Me conta como começou essa história do Chiquinho Sorvetes. Foi no ano de 1980, é isso? 1980, meu pai, Sr. Francisco, conhecido por Chiquinho, ele chegou em mim e falou, vamos abrir algo, empreender um negócio para você, porque você vai trabalhar de empregado, até porque eu era uma cidade pequena que não oferecia oportunidade de emprego, né? E resolvemos empreender, abrimos uma pequena loja com 16 metros quadrados. Na época você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. E aí abrimos essa primeira loja, em 1980. Em 2010, juntando eu, a minha família que entrou junto com o negócio, já tínhamos 80 lojas. E aí decidimos... Em 1980, quando vocês abriram essa loja lá em Frutal, ela tinha... Como é que era? Era sorvete de massa? Era sorvete de palito? Quais eram os produtos que você tinha ali? Em 1980, começamos com massa, aquela sorveteria tradicional, que atendia no balcão mesmo. E palito também. Eram os dois... Era um mix de produto bem pequeno, bem resumido, até por desconhecer a operação. Desconhecer a operação? Não entendia do sorvete? Não entendia. Nem você, nem seu pai? Nem eu, nem meu pai. Como é que teve a ideia de partir para sorvete sem conhecer a operação do negócio? Então, foi assim, uma aventura do meu pai. Eu era um garoto, ele falou assim, vamos abrir algo e eu sugiro uma sorveteria. E aí eu falei, ok, vamos, só que eu não sei fazer sorvete, né? Eu falei, não, isso aí você aprende, você vai para o mercado, você aprende. Vamos desenvolver. Vamos desenvolver. E assim foi. E me diz uma coisa, vocês abriram a sorveteria em 1980 e quando que vocês, ou você ou seu pai, ou os dois ao mesmo tempo, quando que vocês começaram a perceber que o negócio tinha dado certo, que era o caminho certo? Quanto tempo vocês levaram para perceber isso? Eu toquei de 80 a 86 no mesmo ponto, a mesma loja pequena. Seis anos? Isso. Em seis anos, eu já abri a primeira filial na cidade de Guaíra, São Paulo. Aí eu mudei para a cidade de Guaíra e eu saí de Frutal e ali eu comecei a expansão pela cidade de Guaíra. Aí eu comecei a abrir umas lojas nas cidades vizinhas. Quando você abriu a primeira filial, você já entendia mais de sorvete? Seis anos depois? Aí já dava para aventurar um pouquinho mais. Já sabia o que estava fazendo? Já sabia o que estava fazendo. E continuou na mesma linha, sorvete tradicional ou teve alguma grande inovação nesse período? Até 1990 foi na mesma linha, só massa e palito. Em 1990 que veio a grande inovação nossa, que foi entrar na linha do sorvete soft. E aí agregamos junto mesmo com a sorveteria de massa, máquina soft. E aí tem uma história, tem uma história interessante do Isaías que ele criou uma receita, teve uma história de uma receita. Conta para o nosso telespectador como é que foi essa questão dessa receita aí. Foi em 1990 a receita? Isso, em 1990 já coloquei a máquina soft e já comecei a minha inovação de desenvolvimento de um produto exclusivo nosso. E aí eu fui fazendo o curso, fui treinando, desenvolvendo receita própria até chegar a um produto ideal que o cliente, assim, viu a diferença e foi o todo diferencial do Chiquinho foi essa nova receita. De ter a ideia e chegar no produto final que o cliente aceitou, quanto tempo você levou nesse experimento? Dez anos, dez anos. Aí dez anos já estava assim, já consolidado com um produto muito bom, muito aceito pelos clientes, já era um sucesso. E em 1990, dez anos depois, você já tinha quantas lojas? Já tinha seis lojas na região ali. Seis lojas? Isso, na região. Se você pudesse dar uma dica para os empreendedores que estão nos assistindo, porque você, vamos combinar que você empreendeu em um negócio que não é tão simples assim, dado a sazonalidade. Depois a gente vai falar disso. Mas se você pudesse dar uma dica para um empreendedor, como é que você pode dar uma dica para alguém que começa um negócio sem saber o que está fazendo, sem entender o negócio do jeito que você começou. Tudo bem que eram outros tempos, os 1980. Mas que dica você daria para o empreendedor? Olha, muita persistência e trabalho, foco e objetivo mesmo. Você teve algum momento que você pensou em desistir? Desistir não, mas eu enfrentei muita dificuldade. Só que assim, sempre na intenção de superação, sempre buscando inovar. e passamos por momentos muito difíceis mesmo da economia no ano plano cruzado de 86. Foi um ano muito difícil. Fora os desafios que você enfrentou do ponto de vista econômico, que o nosso país é uma grande montanha russa. Isso, isso. Se a gente for contar de 1980 para cá, durante todos esses 38 anos aí, foram uma série de altos e baixos. Mas fora a economia do país, que a gente já sabe que é essa montanha russa, o que você enfrentou como um grande desafio nos seus seis primeiros anos, até abrir a filial? O grande desafio é que nós abrimos... Meu pai abriu uma pequena loja, 16 metros, e me entregou. Então, ela era muito pequena, numa cidade pequena, e o mercado não era promissor, era uma pequena cidade. Então, eu precisava crescer, mas crescer como? Se eu não tinha capital para crescer. Então, aonde eu tive que recorrer a banco, fazer financiamento inicial, para abrir a primeira filial na cidade de Guaíra, foi um sacrifício enorme, porque só tinha uma lojinha pequena para pagar o financiamento da segunda loja. Então, esses foram os momentos muito difíceis, de superação, e o aprendizado do próprio negócio. O meu pai, que foi o idealizador, o fundador, um dia chegou em mim e falou, meu filho, esquece, vende a tua loja, porque dessa você não sai. Ele que teve a ideia, já teve vontade de desistir? Ele teve a ideia. Ele arquivou o montante, o que eu tinha feito, a dívida e o volume que eu devia, falou, esquece, não paga. Para para isso não crescer? Para, para. Falei, vamos, vamos pagar sim, vamos trabalhar. E eu trabalhava dia e noite, não tinha férias, não tem fim de semana, era dia e noite. Eu abria sete horas da manhã e fechava às onze e meia da noite. E todos os dias ali na operação, e cortando o custo máximo. Quando eu casei, minha esposa entrou comigo na operação, foi uma grande guerreira, pegou junto comigo, e assim nós dois vencemos junto. Isaías, nosso papo está muito agradável, e eu vou querer saber mais dessa história. A gente volta já já. Não saia daí! A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia? Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo? O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. E o meu convidado de hoje é Isaías Bernardes de Oliveira, presidente da Chiquinho Sorvetes. No bloco anterior falamos sobre como foi começar um negócio sem experiência no setor e a criação de receita que se tornou um sucesso entre os clientes. Isaías, um pouco antes da nossa entrevista, nós estávamos conversando sobre a questão da sazonalidade desse mercado que você atua, que são sorvetes. E aí você me disse que isso mudou muito de 1980 para cá. Você disse que tinha uma queda antigamente, agora é completamente diferente. Explica para nós um pouquinho disso. Antes, na sazonalidade, caía até 70% as vendas, depende da onda de frio que vinha. E hoje nós já resolvemos isso, tem um lançamento de inverno todo ano, a campanha de inverno. E é um sucesso hoje. Para vocês observarem o que é inovação, uma empresa de sorvete lançando uma inovação no inverno. Me conta como é um sorvete para o inverno. Como é que é isso? Nós temos um produto que se chama Cane Cake, que é o bolo na caneca. E ele é assado na hora, no micro-ondas, e já sai quente. Então, imagina, pega a caneca quente, coloca o sorvete gelado e já dá aquela quebra. E aí você toma aquele sorvete, o bolo com sorvete. E é uma delícia, é um sucesso. E todo ano o cliente já fica esperando o próximo inverno para consumir o nosso produto. E a cada inverno vocês lançam um sabor diferente? Como é que é isso? O Cane Cake praticamente é o mesmo produto. Aí temos outros, chocolate quente, temos outros produtos à base de chocolate, que complementa, geralmente é seis produtos. lançamos. Hoje são mais de 400 lojas espalhadas pelo Brasil, é isso? Isso. 440 lojas. 440 lojas. E são quantas franquias, quantas lojas próprias? Como é que é isso? São todas. Só temos uma loja própria em São José do Rio Preto, que é a loja piloto, a loja escola nossa. E a de Frutal, de 1980? Ainda tem ela ainda. Ainda existe? Existe ela ainda. Existe? É uma franquia lá. Ah, ela se tornou franquia? Se tornou franquia. E me diz uma coisa, de onde veio a ideia de partir para os Estados Unidos? Então, agora nesse ano, já vimos que a Chiquinho Sorvete no Brasil já está consolidada, né? Com 440, já o plano, dentro do nosso planejamento já é fechar 2018 com 500 lojas. Então, já vimos que hoje já temos essa folga que já dá para investir fora, né? Eu acho assim que uma empresa para pensar, investir em outro país, sair fora do país, eu acho que ela tem que estar consolidada no seu mercado. E hoje eu já vejo a Chiquinho como consolidada no Brasil. Pois é, e quando que vocês entenderam que era o momento de partir para franquias? Em 2010, era uma rede familiar. Então, eu era o fundador da marca e eu compartilhava essa marca com a minha família. E o mercado me procurava. Eu vi uma Chiquinho em tal lugar, eu gostei muito, eu gostaria de ser um franqueado. Isso em 2010? Antes de 2010, né? E aí os próprios clientes queriam uma franquia da Chiquinho, só que não era, era uma rede que eu compartilhava com a minha família. Então, devido a essa demanda e como oportunidade de negócio, em 2010 resolvemos franquear a marca. No primeiro bloco, você comentou, começou em 1980, em 1986 você já partiu para a filial. Isso. E até 1990 você tinha já seis lojas, não é isso? Isso. Em 2010, quando você partiu para a franquia, você tinha quantas lojas? Eu e a minha família, quando eu compartilhava a marca, eram 80 lojas. 80 lojas. É, já foi um crescimento assim, muito, de 1990 a 2000, o crescimento foi muito expressivo, muito, muito. Como marca própria, como marca familiar, né? Foram mais de 70 lojas, então, se levar em consideração. E de 2010 a 2018, pulamos de 80 lojas para 440 já. O nosso crescimento médio anual é de 25% ao ano nos últimos sete anos. O que você tem percebido, depois que você estabeleceu as franquias, como a maior dificuldade de crescimento, como empreendedor no nosso país? Olha, o Brasil é um país continental, né? Então, a logística é uma grande dificuldade. As barreiras tarifárias é outra grande dificuldade, que cada estado hoje se tornou praticamente um país dentro do Brasil, né? Então, hoje, as substituições tarifárias, e está muito difícil isso. É uma... O grande dificultador hoje é o próprio governo. Vocês estão hoje em todos os estados brasileiros? Com exceção do Amapá. Estamos em todos os estados do Brasil hoje. E qual a dificuldade para entrar no Amapá? O que você percebe? Por que ainda não é o Amapá? É logística mesmo. Logística. É logística. Mas ainda vamos chegar lá, mas ainda não é a hora ainda. Quando a gente fala dessa questão da sazonalidade, o Isaías estava me explicando que, basicamente, ele percebe o problema do inverno de São Paulo para baixo. É o Sudeste aqui, alguma coisinha ali, o Sul de Goiás? Sul de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul para baixo. Para baixo. Aí vem Santa Catarina e vamos descendo. Isso. Para cima, praticamente, é verão o ano inteiro. Verão o ano todo. O inverno lá é chuva, não é frio. E você percebe alguma queda nesses momentos, mesmo o inverno sendo chuva? Não, não, muito pouco. Muito pouco. Lá não tem essa oscilação que tem no Sul, né? Porque o gráfico vai em cima, no inverno desce bastante. Lá é bem linear o ano todo. Isaías, depois da Chiquinho Sorvete se estabelecer nos Estados Unidos, quais são os próximos passos? Vamos consolidar primeiro nos Estados Unidos, depois pensamos no próximo passo. Só depois que estiver estabilizado nos Estados Unidos? Precisa consolidar lá, né? Como fizemos no Brasil, consolidamos aqui, depois fomos para os Estados Unidos. E consolidando lá, aí vamos pensar em outro mercado, com certeza. Vocês começaram este ano nos Estados Unidos, foi isso? Este ano, este ano. Nesse curto espaço de tempo aí, nem 90 dias estabelecidos nos Estados Unidos, o que vocês percebem de diferença de mercado para o mercado americano e o mercado brasileiro? Olha, o mercado são muito parecidos, mas o mercado de sorvete, né? A gente fez algumas adaptações, sim, mas muito pouco. O mercado é muito próximo, a aceitação do produto foi muito grande, de dar um sucesso já, apesar de 90 dias, não deu tempo ainda de trabalhar a marca ainda, mas estamos muito otimistas com o resultado já inicial. Isaías, nessa nossa entrevista aqui, a gente sempre procura trazer empreendedores, pessoas como você e como o seu pai, que tiveram uma trajetória de sucesso, como você descreveu aqui para nós. Se você pudesse dar uma dica para o telespectador que está pensando em empreender, independente do ramo, algo que foi muito relevante para você nessa tua trajetória de 38 anos de empreendedorismo. O que você diria para o nosso telespectador? Conheça melhor o mercado que você vai entrar, pesquise o segmento que você vai entrar, para não pegar algo que seja... tem que estar com o produto certo, no lugar certo, para o público certo, é isso. E a dica de quem passou muito tempo com um negócio sem conhecer do negócio, não foi isso, Isaías? Sim, sim, sim. Perfeito, conheça do negócio. Isaías, muito obrigado por compartilhar a tua história conosco. Obrigado. E tem a Chiquinho, franquia, que colocamos à disposição do telespectador de conhecer o nosso modelo de negócio, que é um sucesso. Aí, já tem alguns anos de experiência, não é? Isso, isso. E agora você acompanha o quadro Lucro Certo desta semana. Você já ouviu falar em creche para cachorros? Eu fui conhecer de perto esse novo tipo de negócio na Zona Oeste de São Paulo para ajudar a proprietária a conquistar alguns objetivos. A empresa atende os pets de moradores da região que passam o dia trabalhando fora ou estão em viagem. São vários serviços oferecidos, como banho e tosa e até veterinário, recriação e todos os outros cuidados que os animais precisam. Mas a proprietária precisa de ajuda para ampliar a carteira de clientes. Confira agora no nosso quadro Lucro Certo. Olá, esse é o quadro Lucro Certo de hoje. E hoje nós viemos visitar uma creche para cachorros. Já ouviu falar nisso? O Clube do Fucinho é um estabelecimento que está na Zona Oeste de São Paulo, especificamente no bairro de Perdizes, e oferece diversos serviços para cães. Eu vim do mundo corporativo. Eu trabalhei sempre em empresas e escritório. Trabalhei 16 anos numa mesma empresa. Saí para um escritório que fiquei quase 3 anos. Sou contadora por formação e trabalhava nessa área. Tinha um emprego fixo, estável, o lugar era ótimo, pessoas sensacionais. Mas eu não estava satisfeita profissionalmente. E eu pensei em ter um negócio. Todo mundo hoje em dia quer ter um negócio, né? E comecei a pensar no que eu queria fazer. Um dia deu um start e eu falei, pô, o que eu gosto mesmo é de cachorro. Eu adoro cachorro, eu gosto de conviver com cachorro, eu cuido dos cachorros dos vizinhos. Sabe? É o que me dá prazer. O que eu vou fazer com o cachorro? Vem a cabeça, pet shop. Eu falei, não, pet shop não, porque eu não quero ser comerciante. Eu não quero vender um produto pra cachorro. Eu quero trabalhar com o cachorro. Eu quero ter o contato com o animal. E aí eu fui procurar. Eu entrei na internet e comecei a procurar ver o que tinha nessa área de pet. E me deparei com o creche de cachorro. Falei, pô, nunca tinha ouvido falar. Você tem uma sócia também que também veio do mundo corporativo, né? De onde ela veio? Qual foi a área? A minha sócia, ela era secretária. Secretária. Nós trabalhamos juntas na mesma empresa durante uns 10 anos. E a gente tinha uma amizade e eu a convidei. Quando eu tive essa ideia, eu falei, não, não dá pra fazer sozinha. Preciso de alguém. Eu preciso de alguém comigo. Apresentei o produto pra ela. Eu já falei pra ela, não vai ser fácil. Abrir um negócio, né, nesse tempo de crise não é fácil. A gente vai trabalhar muito. O dono é quem mais trabalha, né? Então eu já deixei tudo avisado. E ela topou mesmo assim. Ela falou, não, quero. Estou dentro. E aí a gente foi atrás. Agora explica pra mim a origem do nome Clube do Focinho. Foi difícil chegar no nome. Porque apesar do segmento creche pra cachorro não ser tão difundido ainda, existem várias já em São Paulo. Foi bem difícil. Mas enfim, a gente chegou nesse nome, pesquisamos. Não tinha nada aqui em São Paulo com esse nome. Gostamos, né? Foi um nome que nos agradou. Falamos com alguns amigos. Não, tá legal. Chegamos no nome. Qual que é o nosso objetivo? Que o dono traga o cachorro pra cá e ele vai passar um dia aqui divertido. Ele vai brincar, ele vai gastar energia, ele vai sociabilizar com outros cães. Hoje em dia os cachorros estão muito humanizados. Porque eles só convivem com pessoas. Eles ficam muito com a família e só. Muitas vezes os donos não têm nem tempo de passear com o cachorro na rua porque trabalham o dia inteiro. Então o objetivo é dar qualidade de vida pros animais. Explica esse conceito do teu negócio que é o animal livre, é o animal circulando, seja de dia ou de noite, seja acordado ou dormindo. Como é que é isso? A gente abomina aqui gaiola e baia. Eles não ficam confinados. O objetivo é o cachorro vir e sociabilizar com outros cães, brincar, correr, se divertir. É esse o objetivo do meu espaço. Que eles tenham qualidade de vida. É isso. Quais são os serviços que você oferece hoje pra aquele que traz o seu animalzinho e deixa o seu cachorro aqui? O que você oferece? Além da creche, além do hotel, tem mais alguns serviços? O cachorro vem pra creche, tem a prestação de serviço de creche, onde nós temos monitores que fazem a recriação, que gastam a energia do cachorro. No final da tarde, vai embora pra casa? Se o dono quiser, a gente tem serviço de banho e tosa. Ah, mas eu não quero o banho completo porque ele vai voltar amanhã pra creche. Eu faço um banho a seco, também tem essa opção, que é um banho mais rápido, só pra amenizar o odor do cachorro. Olha, eu preciso vacinar meu cachorro. Eu não tenho uma veterinária full time, mas eu tenho uma parceria com veterinário. Ele vem aqui, ele vacina. O dono não precisa separar uma hora na agenda dele pra ir até o pet shopping. Não precisa. Se ele quiser, ele já faz a vacinação aqui também. Então, tem alguns outros tipos de serviço que a gente acaba oferecendo pra facilitar a vida do dono. Quais são os seus desafios pro negócio que já fez três anos, não é isso? Hoje, o maior desafio é aumentar a carteira de clientes, né? A gente começou o negócio no meio de uma supercrise. O Brasil tava numa crise muito grande. Mesmo assim, a gente conseguiu se manter. Eu tenho hoje uma carteira fixa de clientes, mas o meu maior desafio é aumentar essa carteira, né? Não é um serviço de primeira necessidade, né? Então, é difícil você captar clientes que sejam fiéis, que sejam fixos. Então, hoje, o desafio maior é aumentar a minha gama de clientes. Muito legal essa história. No próximo bloco, eu vou propor algumas soluções para que o negócio tenha ainda mais sucesso. Não saia daí. A gente volta já já. A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher Como começar o seu dia Onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo O que você faria? Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o quarto e último bloco do Foco em Gestão. Antes do intervalo, você conheceu a história de uma creche para cachorros Que apesar da grande variedade de serviços oferecidos Quer conquistar mais clientes e abandonar o aluguel Agora você acompanha mais uma parte da conversa que tive com a Kelly Proprietária do negócio E as ações que eu sugeri Eu estava comentando com a Kelly Falta um pouco da comunicação Principalmente na entrada Só que é importante não simplesmente comunicar É o que vai ser comunicado nessa fachada E eu fiz algumas observações para a Kelly Que quero compartilhar com você agora Nome Clube do Focinho É um nome muito interessante Muito legal o nome escolhido Elas foram realmente muito felizes na escolha do nome E vem uma espécie de um slogan Uma descrição do serviço que elas prestam Que é creche e hotel para cães Importante dizer o seguinte Hotel para cães é algo extremamente bem difundido E muita gente já conhece Cresche, nem tanto Não é tão conhecido assim Então uma observação que a gente queria trazer para você É que ao pensar em fazer essa comunicação visual Da frente do Clube do Focinho Que você pense no nome Nessa frase creche e hotel para cães Que vocês já usam Mas em algo mais que explique o que é efetivamente essa creche Para que as pessoas não tenham Único e exclusivamente a visão do Clube do Focinho Como um hotel Ignorem a palavra creche E pensem só com hotel Para que principalmente você, telespectador Não tenha ideia que o negócio da Kelly O Clube do Focinho É aquele lugar onde você vai deixar o cachorro No dia que você tem um compromisso Ou no dia que você de alguma forma vai viajar É muito mais do que isso E eu vou pedir para a Kelly Explicar agora o que é esse muito mais do que isso Do Clube do Focinho O objetivo da creche É o bem estar animal Hoje em dia A gente tem muito cachorro O Brasil é um dos países Que mais tem pets Só que todo mundo trabalha o dia inteiro O cachorro fica preso dentro do apartamento Ou mesmo quando mora em casa Mas fica sozinho em casa Um outro serviço que eu propus para a Kelly Que é também Uma espécie de uma parceria com o pet shop Por que eu não tenho um serviço Dentro do Clube do Focinho Que ligue para o pai ou para a mãe Desse animalzinho dizendo Olha, você precisa de ração Você precisa de alguma Alguma vitamina Precisa de algum antipulga Enfim Alguma coisa que seja do mundo pet E ela com uma parceria com o pet Possa disponibilizar esse produto aqui E na retirada do animalzinho Ele já leva esse produto O que você achou dessa ideia Kelly? Eu achei ótima Eu achei muito válida Eu realmente posso fazer uma parceria Para mim ter produtos aqui Não compensaria para mim Porque eu não tenho um fluxo Muito grande de pessoas Mas realmente Ter uma parceria com o pet shop Que possa fazer um delivery Facilitaria muito a vida do meu cliente Que às vezes precisa comprar uma ração Mas chegou aqui já tarde Porque saiu do serviço tarde Pegou o cachorro Para passar no pet shop Às vezes está fechado Nosso último horário é 7h30 da noite Então às vezes não tem pet shop em aberto Então essa é uma ideia muito válida Eu gostei Tudo visando Lembrando Em aumentar o lucro E principalmente Agregar valor no serviço prestado Kelly Nós gostaríamos de voltar daqui a 90 dias Para a gente ver O que você conseguiu A respeito da comunicação E o que você conseguiu A respeito dessa parceria com o pet shop Você topa o desafio Para que a gente volte daqui a 90 dias? Com certeza Estão convidados a voltar Muito obrigado Eu que agradeço Esse foi mais um lucro certo Aqui no Foco em Gestão Eu adoro esse exercício De conhecer os negócios pessoalmente E ajudar com algumas dicas Para a empresa superar os desafios E você já sabe Dentro de 90 dias Eu volto Para ver a evolução do caso E se as sugestões Foram adotadas pelo proprietário Se for um empresário E quiser participar do quadro Não deixe de mandar um e-mail Ou mensagem Nas nossas redes sociais E agora você acompanha A segunda parte Da nossa reportagem especial Sobre a gestão de um parque aquático Nossa equipe viajou até Fortaleza Para conhecer e levar até você Tudo o que envolve a administração E funcionamento De um dos destinos de férias Mais cobiçados do país Acompanhe comigo Palmeiras dançando ao som do vento Areia fininha E um imenso mar azul A natureza foi realmente generosa Com o povo brasileiro Principalmente no Nordeste Onde está o Beach Park No coração de Aquiraz A 30 minutos de distância Da capital Fortaleza O empreendimento tem uma ligação Muito forte com o meio ambiente A história do complexo Começou na praia Com um quiosque entre as dunas Pouco mais de 30 anos depois São centenas de metros quadrados Envolvidos pela natureza E uma relação de muito respeito Uma das principais preocupações De um complexo desse tamanho É com a sustentabilidade Aqui são 24 mil metros quadrados De área verde e canteiros Além de 2.500 coqueiros Espalhados por todo o espaço E há ações também na praia São 4 quilômetros de faixa de areia Onde existe um importante trabalho De sustentabilidade e limpeza Para manter tudo sempre pronto Para os visitantes Nós entendemos sustentabilidade Como o nosso maior cliente O cliente mais importante Que nós temos Porque os recursos naturais Eles são essenciais Para a estratégia do nosso negócio Um dos principais resultados Conquistados pela gestão ambiental Foi a melhora no índice De reciclabilidade Que saltou de 3 para 40% Nos últimos anos Já a água Principal estrela do complexo Tem um tratamento especial O Beach Park possui uma estação Própria de tratamento Para cuidar de todo o esgoto gerado E reaproveitar a água O sistema Possui mais de 800 metros de tubulações E recebe efluentes De quase todas as áreas do empreendimento Nós temos essa estação De tratamento de esgoto Desde 2007 Ela chega a tratar em média 393 metros cubos De esgoto por mês Depois que ela passa Pelo tratamento da estação De tratamento de esgoto Ela passa por um outro tratamento Em um outro módulo da estação Que se chama ETA Que é a estação de tratamento de água E essa água é armazenada em cisternas E bombeada de volta para o parque E para os hotéis Para servir de água Para o paisagismo A única água que não chega A estação de tratamento É a das piscinas Os mais de 8 milhões de litros Incluindo parque e hotéis São tratados de uma maneira diferente Ali mesmo Bem pertinho dos banhistas Escondidos atrás Ou nas laterais de cada piscina Estão tanques e bombas Que se encarregam da limpeza da água De uma maneira constante Utilizando a gravidade Para puxá-la e devolvê-la A mesma quantidade de água Que nós temos na piscina Nós temos no tanque Então toda a água É tratada no tanque É colocado cloro É feita a filtragem da água E essa água por gravidade Vem para a piscina Através dos retornos dos filtros Como nessa piscina maior Ou através dos brinquedos O sistema faz com que as piscinas Não precisem de ralos de sucção Uma preocupação para evitar acidentes A segurança aqui É uma regra tão básica Quanto a sustentabilidade Com pessoas de todas as idades E principalmente muitas crianças É preciso estar atento o tempo todo Toda essa tranquilidade Só é possível porque existe Uma equipe de segurança por trás Para garantir que tudo saia bem Com os visitantes São cerca de 120 profissionais Na praia e aqui na área das piscinas Atentos e prontos para atender A qualquer ocorrência Os profissionais da equipe Passam por uma série de treinamentos E certificações Antes de estarem aptos A assumir seus postos Diariamente Ainda enfrentam uma rotina Puxada de treinos físicos e teóricos E somam uma maratona de 38 simulações De urgência e emergência Todos os meses Os guarda-vidas também são os responsáveis Por todos os testes nos brinquedos Assim que uma nova atração chega ao parque Mais de mil avaliações são realizadas no equipamento A equipe simula descidas Com pesos e posições variadas Para garantir a melhor forma Dos visitantes aproveitarem sem riscos É algo indiscutível Mas a segurança sempre vai vir em primeiro lugar Não só a segurança do cliente Como a nossa segurança Nós treinamos os instrutores e guarda-vidas Para que antes que eles assumam os postos Eles façam uma auto-checagem Que eles verifiquem se eles realmente estão bem Para assumir o posto Então o guarda-vida estando bem A gente deixando o guarda-vida bem Nós sabemos que todo mundo que entrar no parque Vai estar seguro Então segurança não se discute aqui Questão de altura para descer nos equipamentos Pode ser um centímetro Um centímetro e meio Nós não abrimos mão da segurança A segurança vai vir em primeiro lugar sempre Independente de ser um cliente Independente de ser um colaborador Segurança em primeiro lugar Das piscinas para a mesa A preocupação com a segurança e a saúde De quem está no complexo Não muda Há dez anos Foi implantado um novo departamento De alimentos e bebidas no empreendimento Que responde pela qualidade De cada item que chega aos pratos dos visitantes A equipe de AIB do Beach Park Hoje tem cerca de 800 pessoas Todas treinadas e qualificadas Para esse serviço Enquanto está todo mundo dormindo Os hotéis estão preparando seus cafés da manhã Um para 600 hóspedes Outro para 400 Outro para 700 O pessoal da padaria fazendo todos os pães E bolos fresquinhos no dia a dia Então isso ninguém vê Quando chega tem que estar tudo lindo Perfeito Seguro Com a qualidade esperada É um complexo mesmo E essa engrenagem tem que rodar bem redondinha Para poder tudo acontecer sem vocês perceberem E quando a gente pensa que acabou É só olhar para o lado Para encontrar alguém cuidando deste ou daquele detalhe Conversando amigavelmente com os visitantes Oferecendo ajuda Pronto para resolver qualquer problema O complexo do Beach Park parece funcionar sozinho Conduzido com maestria Por uma orquestra silenciosa Quem está ali passeando Curtindo com a família e amigos Nem percebe que há desafios Para manter essa espécie de megalópole É como se fosse uma cidade mesmo Porque a gente tem Desde o hospital Que é o ambulatório Que tem médico, tem enfermeiro Tem ambulância E tal Até uma estação de tratamento de esgoto Então a gente tem cozinhas Tem parte de escolas Que são os treinamentos Enfim Realmente a comparação é isso mesmo É como se fosse uma cidade São muitas áreas diferentes Tem um amigo que fala assim Que administrar um parque é muito simples São só 200 mil detalhes que você tem que cuidar Então basicamente é isso Você tem muito detalhe Muita coisa para resolver Mas uma vez que está resolvida E bem resolvida A coisa caminha com tranquilidade Depois de um mergulho nos bastidores desse universo Dá para perceber que apesar de muito trabalho O segredo para manter tudo funcionando É ter uma equipe apaixonada pelo que faz E de uma forma ou de outra Trabalhando ou se divertindo Parece que todo mundo consegue encontrar a felicidade por ali Com o pé na areia E de frente para o mar Eu gosto muito de viajar E já tive a oportunidade de conhecer alguns complexos de entretenimento mundo afora Inclusive esse que vocês viram aqui na nossa reportagem Quando falamos de gestão de um desses parques Não podemos deixar de destacar o case da Disney Que talvez seja hoje o mais conhecido Mas saber que temos no Brasil Um parque com uma organização tão dedicada quanto esses cases globais Para mim é motivo de muita satisfação São 180 mil metros de infraestrutura Com uma equipe de milhares de funcionários E uma operação que funciona como uma engrenagem É uma busca diária por qualidade e inovação Que depende muito da valorização humana Da compreensão de que a sustentabilidade de um negócio Que já está no mercado há mais de 30 anos Só se dá por meio da transparência Da força de vontade E principalmente da felicidade em trabalhar com aquilo Como podemos ver A gestão desses empreendimentos são bastante complexas Mas com o planejamento e integração de todos É possível construir um espaço de sonho Fantasia e diversão Com o melhor da tecnologia E ainda garantindo a segurança dos visitantes e do meio ambiente E agora confira a agenda de cursos da Sociedade Latino-Americana de Coaching O Professional Leader Coach Certification acontece nos dias 20 e 21 de março em Vitória Já o Professional Coach Certification acontece de 22 a 25 de março em Palmas e São José do Rio Preto E o foco e gestão de hoje vai ficando por aqui E não se esqueça Nosso programa também é exibido pela Record Internacional E está na íntegra no YouTube Assim você nunca perde nenhum conteúdo Deixe seu comentário nas nossas redes sociais Ou envie as informações do seu negócio Caso queira participar do quadro Lucro Certo Semana que vem tem mais um programa inédito para você Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto